Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo da nossa série criações no Minecraft galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma criação muito interessante e épica galera Que é no Minecraft 1.8 né, que é a possibilidade de parar o tempo galera, é isso mesmo galera Isso é uma coisa bem interessante, essa parada de parar o tempo, essa parada de parar o tempo, tá certo galera Essa é uma possibilidade bem interessante e que o mapa vai estar aí na descrição, espero que vocês dêem like né, esse tipo de coisa para poder ajudar aí a gente E vamos lá para as demonstrações, aqui embaixo eu tenho alguns slides aqui, na verdade não é tantos, era para ter muitos aqui embaixo Só que só estão esses, eu vou botar aqui fora, para vocês poderem ver melhor Antes eu vou explicar como funciona, tá vendo esse relógio aqui ó, tá escrito parar o tempo, é só funciona com ele olha Vocês podem ver que os slime estão se mexendo, quando eu seguro ele Vocês podem ver que parou o tempo olha, os slime pararam de mexer, deixa eu ver se tem algum outro modo aqui Olha aqui o coelhinho, ele está parado também olha, aí quando eu tiro o gag, tiro o selecionamento de cima do relógio O coelho, era para voltar a mexer Aí está mexendo o coelho Deixa eu voltar lá para os slimes, para vocês entenderem melhor Deixa eu ver se os slime estão mexendo, não, estou mexendo, olha aí E para galera, é algo bem interessante mesmo, tipo aqui ó, vou pegar uns ovos de mocegos aqui Eu vou spawnar os mocegos, olha, eles estão voando, agora quando eu segurar o relógio Olha que interessante galera, eles ficam parados, tipo no meio do nada Se eu botar no survival, deixa eu botar no survival aqui T-Bag, M-Modder, Zero E T-Barra, Summon Creeper Olha, o Creeper está na minha frente, eu estou no survival galera Opa What? Acho que foi porque eu deselecionei galera, pera aí Vou ficar um pouquinho longe aqui Sai de perto do Creeper Aí se eu parar o tempo Pera aí, olha aí Vem, 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 vem Ele não vem galera Lá eu acho que foi porque eu sumunei ele em cima de mim, então ele já caiu no modo ativado Se podem ver galera, olha, estou parado Quando eu soltar aqui, olha, eu vou para perto do Creeper Eita Não pisca não Olha aí, parou E pois é galera, é isso Funciona com todos os mobs mesmo do jogo Olha aqui os porquinhos Lembrando que só funciona se você tiver com isso aqui Com qualquer item que tiver com o nome parar o tempo Do jeito que está escrito aqui Você vai conseguir parar o tempo Basta segurar ele E ter aquele sistema lá daqueles blocos Olha, eles estão parados Vou soltar Olha o porquinho Volta a andar Olha o porco andando Aí se eu parar o porco Dá um stopzinho aqui ó Ele está mexendo porque eu estou empurrando ele né No caso, agora ele bugou Bugou a paradinha dele Dele ficar parado Deixa eu voltar para o normal Olha, o porco deu um salto giga extremo Então é isso galera A gente vai ficando por aqui com esse vídeo Eu queria que vocês dessem seu like aí Favorito galera Ajuda bastante E comenta aí o que você achou sobre esse vídeo E é isso galera Falou, valeu E até a próxima E até a próxima